Olá, de volta, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda está começando para você que gosta da boa informação. Fiquem conosco porque aqui você de fato vai ficar bem informado. Hoje nós vamos falar sobre Brejo Grande. Antes deixa eu falar com a minha produção. Produção, tudo bem? Brejo Grande. Problema na água lá, não é? Então eu quero mostrar algumas imagens para depois dar voz a esta comunidade que a gente gosta tanto. Aliás, eu já falei aqui de Brejo Grande. Já falei que há um problema lá na água. Gente, o que é isso? Isso é a água que está servindo a população para beber, para preparar alimento? Isso não pode continuar acontecendo. Daqui a pouco um morador vai dar, obviamente, o nome dele. Claro, porque aqui todos querem apresentar problemas e que as soluções venham. E aí ele vai relatar exatamente o problema que nós já estamos mostrando. A água em Brejo Grande chegando exatamente deste jeito. Tomara que isso se resolva. Daqui a pouco nós vamos abordar no programa. Mas passa por aqui também um alerta feito por um pescador lá de São Mateus. Produção, tenho essas imagens aí. Um pescador foi ao rio Cricaré, numa região que fica próxima de Barra Nova, e mostrou esta imagem triste de se ver. Peixes que estão morrendo nesta comunidade. E aí ele faz alerta, porque tem muita gente pescando naquela região. Então, não bastasse essa água toda suja aí, mas os peixes apareceram mortos nesta região. O que acontece por lá? Daqui a pouco, inclusive, ele vai até explicar um pouco desse efeito, desse efeito na água do rio Cricaré. Daqui a pouco a gente fala, então, a respeito disso. E hoje eu falo para agricultores familiares. Vem aí uma reunião de agricultores familiares, que são milhares, se nós levarmos em consideração Linhares e Sooretama. Hoje no programa Ronda, vez dos agricultores familiares. É assim que nós começamos. No rádio ou na TV, fiquem conosco. A notícia chega até você. Lembrete clássico do nosso programa. Vai para a rede social e interaja conosco. O que você está achando do programa, hein? Telefone do WhatsApp está aqui, 998 30 60 60. Interaja comigo. Faça como esse pescador, que eu acabei de falar agora dele, lá de São Mateus, que interagiu conosco. Porque o Ronda da Cidade chega bem em São Mateus. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Mas também vai para o nosso canal no YouTube. Já se inscreveu? Ainda não? Está perdendo o seu tempo, querido? Vai para lá. Todas as abordagens que eu faço aqui ficam disponibilizadas no nosso canal, inclusive no nosso Facebook. Eu vou dar voz agora à comunidade de Brejo Grande. Um abraço para todos vocês aí. Problema é a água, não é? Um morador relata que há problemas ainda na água. Água para beber, para preparar alimento. E nós, é claro que encaminhamos esse questionamento para as autoridades competentes. Antes, conheça o problema. É esse aqui, põe no ar. Bom dia, então. Eu sou a Silvana, moro na Cerâmica, em Brejo Grande. Eu moro há mais de 20 anos aí já no Brejo Grande. E sempre foi desse jeito a situação dessa água. Então, eu acho um absurdo. Porque tem muita gente que eu conheço, muitas pessoas que moram aqui na rua, que não tem precisão e recebe dessa marca, sendo que tem água boa. Enquanto a gente lá vive sofrendo por causa dessas águas sujas, né? Águas sujas, que não dá nem para beber. A gente tem que estar ou compra água ou tem que estar pegando lá dentro da firma a água para poder beber, porque não pode beber a água de lá, porque é tudo suja. Eu acho isso uma falta de respeito, porque quem não tem precisão está recebendo dessa marca enquanto a gente está com a água ruim lá. E ninguém, ninguém toma providência nenhuma, né? Eu gostaria que vocês estivessem tomando uma providência, né? Com isso. É isso aí. E nós fizemos isso que o morador nos alertou a fazer, jornalisticamente falando. Produção, já temos resposta, não é? Já temos resposta para essa questão. E eu vou trazer agora. Agora, antes, eu quero agradecer ao setor de comunicação da Prefeitura Municipal, que sempre se dispõe a interagir conosco, interagir com a nossa comunidade. Isso é muito bom. A resposta que me chega agora diz o seguinte. A Prefeitura Municipal informa que a localidade está sendo abastecida por poços artesianos, localizados em propriedades, olha que detalhe importante, particulares. Por esse motivo, a Vigilância Sanitária do município não pode atuar com a análise da água, uma vez que os locais não estão localizados em áreas públicas. Há uma diferença nisso. Segue a nota dizendo. A Prefeitura destaca ainda que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto Saai não é responsável pelo abastecimento da água nesta localidade, em Brejo Grande. E, porque, volto a repetir, o fornecimento é feito por poços artesianos que não estão em área pública. Então, há de se reportar aos donos dessas áreas públicas para resolver esse problema. Fomos buscar a resposta para o morador lá de Brejo Grande. Um abraço para todos vocês. Em Colatina, produção, a situação continua a mesma, não é? A polícia tem feito operações e apreensões. Armas, drogas, tudo isso faz parte do dia a dia da polícia militar. Ou tem feito parte do dia a dia da polícia militar. Eu tenho essas informações? Vamos trazer. Põe no ar. Na tarde de hoje, durante o patrulhamento da equipe Força Autógica, nós recebemos uma informação no Vipopom, que é a nossa central, 190, de que, na localidade conhecida como Beco 90, no bairro de São Silvão, havia um local, uma residência, onde duas meninas estariam realizando traficância e que elas estariam também nessa residência de posse de armas de fogo. Quando nós chegamos no local, citado pela denúncia, essas meninas jogaram no quintal da casa duas armas de fogo, os revolvers aí que vocês estão vendo. E nós anunciamos, fizemos a abordagem, fomos até o quintal, conseguimos apreender esses dois revolvers, dois revolvers calibre 38, estavam municiados. Com elas também havia uma certa quantidade de drogas, algumas pedras de crack, pequeno tabletzinho de maconha. Elas foram detidas, confessaram que estavam realizando traficância no local, se localizam na 15ª TV, daqui da nossa cidade. Pois é, notícias de Linhares, notícia agora de Colatina, não é? Então, tá bom, interagindo com as comunidades do entorno aqui. Coloca de novo essa imagem lá de Colatina, porque, gente, Colatina vive hoje um momento diferente. Sabe por quê? Eu sempre dei notícia aqui que Colatina estava numa situação muito tranquila, era um município considerado, talvez, um dos mais tranquilos do norte do estado, do Espírito Santo, junto com o Rio Bananal e outras localidades também. Mas, de um ano para cá, Colatina tem apreendido muitas armas. Olha atrás do policial lá. Tem arma apreendida, tem munição apreendida, celular apreendido. A ação do tráfico de drogas, que a gente falava muito aqui da cidade de Linhares, migrou demais para aquela região noroeste de Colatina e região. Só que não contavam que a polícia fosse fazer esse tipo de trabalho e interagindo com a sociedade. O que a polícia está fazendo aí, que a gente está mostrando? Interagindo com a comunidade. É isso que acontece. O modus operandi, o modelo aqui da cidade de Linhares, também está sendo praticado pela polícia lá de Colatina. Isso é muito bom. Quando a polícia está fechadinha, gente, a população não se aproxima dela. Isso é fato, já está constatado. Agora, quando ela interage com a sociedade, ela aprendeu, ela mostra, prendeu, ela divulga, aí a história fica completamente diferente. É isso aí. Daqui a pouco nós vamos falar para São Mateus também. O problema é grave. Coloca de novo imagem lá de São Mateus. A mortandade de peixes constatada em um trecho do rio Cricaré. Nós temos essa imagem aí para mostrar. Um pescador de São Mateus vai dar orientações. Até porque ele não sabe o que aconteceu, as motivações. Nós não conseguimos falar hoje com os órgãos que são competentes para isso aí, para fazer essa fiscalização. Mas chamou a atenção para a pesca que é feita nesta região. Isso aí é nas proximidades de Barra Nova também, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito disso. E a festa dos agricultores familiares já tem data marcada. Os agricultores familiares, somando aí Linhares de Soretama, nós estamos falando de milhares de pessoas importantes para as economias dos dois municípios. Eu vou contar detalhes daqui a pouco no Ronda da Cidade. Não saia daí. Volto já. Estamos de volta. Gente, ó, vou falar logo a respeito do rio Cricaré, lá de São Mateus. Esse rio tão importante para a comunidade de São Mateus, não é? Um pescador, ele orientou outros pescadores que fazem a sua pesca nesta região. Apareceram peixes mortos lá e de forma misteriosa. Produção, eu tenho essas informações aí, não tem? Então, põe no ar. É muito peixe morto. É muito peixe morto. A gente tem noção. É porque tem muito pequeno. E a maioria dos peixes que estão mortos são peixes de lã marão. Olha só, roubá-lo. Dois, roubá-lo. Olha só, fora que pelo vídeo não dá para ver. Não dá para ver o vídeo. Mas isso aqui é muito peixe morto. E a maioria dos peixes que estão mortos são peixes que eles dominam mais na beira da lama. No fundo do rio. Roubalhinho, carapeba, tainha. É muito peixinho. Esses branquinhos que vocês estão vendo aí, tudo é peixe morto. Tudo são roubalhinho. Bagre. É quantidade, gente. É quantidade. A gente está no rio aqui. A gente não está fazendo nenhuma... Isso aqui é o rio nosso aqui, ó. O rio Cricaré nosso aqui, de Barra Nova. Dá para vocês olharem direitinho aí, ó. Entendeu? É o nosso rio. É, pessoal. Dando continuidade, olha só o tamanho dos peixes. Olha só. Ó. Aí, ó. Vocês não têm noção tanto de peixe que é. Entendeu? Vocês não têm noção. Não sei. Já tem quatro anos lá do incidente. Provavelmente já começou já, né, os efeitos começaram agora nos peixes, né. Eu aconselho o pessoal, gente, a não estar comendo esses peixes do rio. Porque está perigoso mesmo. Está muito perigoso. Se eles não estão dando conta da gente vivo, faz dessa a gente morrer. Aí mesmo que eles não estão nem aí para nós mesmos. Então é melhor nós ter cuidado. Entendeu? Pois é. Viu que problema gravíssimo lá em São Mateus? Nós não conseguimos contato com os responsáveis para dizer o que é que aconteceu para causar essa mortandade de peixes. Mas a nossa produção continua fazendo contatos lá. Mas fica o alerta para você que gosta de pescar nessa região. Olha, eu acho uma irresponsabilidade gigante. O cara que transporta cargas aqui pela ABS, ou em qualquer lugar. E aí, de repente, ele vai e coloca um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais para acelerar a produção. Capitalismo, né? Acelera a produção. Tem que transportar. Só que o excesso de peso, ele torna esse tipo de transporte perigosíssimo. Mas a Polícia Rodoviária Federal está muito atenta. Nesta semana houve apreensão aqui na cidade de Linhares. Eu tenho essas informações. Põe no ar. Uma carreta foi flagrada transportando rochas de granito com 39 toneladas de excesso de peso. A abordagem aconteceu na noite desta terça-feira, às margens da BR-101, na altura do quilômetro 153. Além do excesso de peso no caminhão Volvo, foram flagradas ainda diversas irregularidades em outras carretas verificadas no sistema de amarração da carga. Os veículos flagrados foram autuados e retidos para o transbordo do peso excedente. A Polícia Rodoviária Federal adverte que o trânsito de caminhões com excesso de peso é uma das principais causas de dano à malha viária, além de comprometer o correto funcionamento do sistema de freios do veículo e agravar o risco de acidentes graves nas rodovias federais. É irresponsabilidade ou não é? Coloque em risco a vida de outras pessoas. Gente, aqui no Estado do Espírito Santo Produção, eu fui informado que nós temos uma abordagem de uma super gripe. A vacinação está acontecendo contra a gripe, mas estão constatadas quatro mortes e a suspeita é que essas pessoas tenham sido vítimas de uma super gripe, um super vírus. Eu tenho essas informações e isso incrementa ainda mais a importância de tomar as vacinas que estão sendo dadas. Essa informação chegando agora. Põe no ar. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, foram três mortes pelo vírus influenza A, H3N2 e uma morte pelo vírus influenza A, H1N1. Até hoje, o Estado registrou 27 casos confirmados da síndrome respiratória por influenza, sendo 17 pela H3N2, 5 por influenza A, H1N1 e 5 por influenza B. É importante lembrar que qualquer um desses vírus, sendo influenza A ou B, pode evoluir para a síndrome respiratória aguda grave, mas isso é mais comum em pessoas debilitadas e por isso a importância da imunização do grupo de risco. A vacina contra a gripe está disponível na rede privada para qualquer pessoa e também na rede pública para as pessoas que fazem parte do grupo de risco, que são os idosos, crianças entre seis meses a menores de seis anos de idade, gestantes, puérperas, que são as mulheres até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, professores, população indígena, doentes crônicos, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas. Detentos funcionários do sistema prisional, policiais civis, bombeiros e membros das forças armadas também estão incluídos nesse grupo de risco. Lembrando que a campanha de vacinação contra a gripe vai até o próximo dia 31 de maio, sendo que o dia D é no próximo dia 6. Se já não bastassem tantos problemas aí a notícia de uma super gripe aqui no estado do Espírito Santo. Lembrete importante é que na cidade de Linhares a campanha de vacinação está acontecendo, o público-alvo está sendo vacinado e tomara que aqueles que precisam neste momento procurar as doses, procurem nos postos de saúde da nossa região. Fica o recado, o alerta do programa Ronda da Cidade. Produção, nós vamos no intervalo comercial, daqui a pouco, atenção você que é da agricultura familiar, tem notícia boa chegando para vocês. Uma festa vai acontecer envolvendo este grupo no próximo dia 21 de julho. Eu tenho as informações, são dois encontros importantíssimos que já estão marcados para a cidade de Linhares e eu vou contar tudo já já. Vamos lá, de volta com o nosso programa. Eu quero falar agora para agricultores familiares. Muito importante falar da agricultura familiar, porque os dados que eu tenho revelam que boa parte da nossa economia, eu estou falando de Linhares e Soretama, mas isso é em todo o Brasil, mas falando da nossa região, a agricultura familiar corresponde a uma boa parcela, sabe disso? Então nós precisamos valorizar. Esse grupo vai estar reunido aqui na cidade em dois encontros fundamentais. Um reservado para o mês de outubro, o outro encontro está reservado para 21 de julho com uma grande festa. Eu tenho essas informações, vamos trazer? Põe no ar. Entre os municípios de Linhares e Soretama, são milhares de agricultores familiares em busca de realização em suas atividades diárias. Famílias inteiras cultivam os mais variados alimentos, que vão parar diretamente na mesa dos moradores das duas cidades. Dito isto, podemos dizer que as famílias cultivadoras formadas por agricultores são responsáveis por boa parte de nossa economia. É o que pontuou o presidente do sindicato que representa a categoria em Linhares e Soretama. É de grande importância, sim, a economia da agricultura familiar para os dois municípios. Falando para você, a nível de Brasil, a agricultura familiar é responsável para colocar o alimento na mesa do agricultor. 80% do que se come nesse país vem da agricultura familiar. E Linhares e Soretama não é diferente. A base do município de Soretama, exemplo, é a agricultura familiar. Linhares é um pouco diferente, tem várias empresas, mas isso tem um peso grande no PIB dos dois municípios. Por isso, o sindicato sempre atuou fortemente para que os agricultores familiares tenham uma qualidade de vida melhor. Para isso, precisa produzir mais, ter mais economia no município, ter uma renda de qualidade, para que essas famílias no município tenham qualidade de vida. Ao longo de vários anos produzindo com muita luta, os agricultores familiares têm dois grandes encontros marcados para este ano, onde vão celebrar lutas e lembrar conquistas. O sindicato da categoria faz 50 anos em 2019. Para Pedrinho do sindicato, o presidente, existem três conquistas, entre muitas outras, especialmente, que estão sendo lembradas. A primeira dela é a autonomia sindical. Então, o sindicato, um tempo, ele era preso na mão do governo. O governo controlava o sindicato. Então, com a autonomia do sindicato, o sindicato passou a ter liberdade de buscar e conquistar direito para a sua categoria. A segunda é a previdência. Nós, rurais, não tínhamos direito dos benefícios de previdência. A partir da Constituição de 88, nós fomos incluídos no regime geral da previdência. E aí, esses benefícios trouxeram, com certeza, qualidade de vida para as pessoas do campo. Uma outra conquista é o Pronaf. Ele vem dar condições para que os agricultores façam financiamento, façam investimentos na sua propriedade, obtendo juros baratos. No próximo dia 21, milhares de agricultores participarão de uma festa da agricultura familiar de Linhares e Soretama. A festa terá uma vasta programação com música e sorteio de prêmios num dos cenários mais belos de Linhares, a Lagoa Nova. Vamos ter a festa da agricultura familiar, onde todos os agricultores familiares de Linhares e Soretama em região é convidados para participar conosco. Venha participar conosco dessa grande festa, dessa marca que é o sindicato. E a gente quer celebrar junto com os agricultores. Por isso, a gente convida cada um a estar presente com a gente no dia 21 de julho de 2019, na Lagoa Nova, aqui em Linhares. Está marcado, então. E eu confirmei que estarei nessa festa. Porque é muito importante, né, gente? Ai de nós, se não fossem os pequenos agricultores ligados à agricultura familiar. Olha, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.